Galerinha, antes de começar o vídeo, eu desafio vocês a conseguirem clicar no gostei e se inscrever no meu canal em menos de 3 segundos Então vamos lá, 1, 2, 3, boa! Espero que vocês tenham conseguido e assiste o vídeo até o final Olá! Galera, é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que as pessoas costumam dizer sobre o Minecraft Que são mentiras, mas que na verdade elas são de verdade Exatamente isso! Bom, é o seguinte, se você gosta desses meus vídeos de curiosidades aqui no Minecraft Eu já peço, por favor, pra você clicar no joinha e se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, beleza? Então vamos lá, mano, enquanto eu estou aqui andando, aproveita aí pra clicar no like E aproveita também pra se inscrever se você não for inscrito É super rápido, não custa nada Já fez isso? Já clicou no like? Já se inscreveu? Muito bom, galera! Então vamos lá! A primeira coisa que as pessoas costumam falar aqui no Minecraft, pessoal, é o seguinte Elas dizem que os piglins, se eles estiverem na sombra, eles não vão se zumbificar Isso mesmo! Mas será que isso é verdade mesmo ou será que não? Vamos fazer o teste, né? Bom, pra quem não sabe, galera, os piglins eles vivem aqui no mundo do Nether E são esses monstros aqui, como vocês podem perceber Olha só, aqui no Nether eles têm essa aparência que vocês acabaram de ver aqui, né? Porém, pessoal, se os piglins, por acaso, forem lá para o mundo normal Olha só, foi pro mundo normal Vamos voltar pra lá, então Olha só! O piglin está aqui agora no mundo normal E olha o que que vai acontecer com esse piglin aqui Ele acabou de se transformar, mano! Sim, como vocês puderam ver, galera, o piglin, quando ele vem para o mundo normal do Minecraft Ele vira um zumbi piglin, como vocês podem perceber Mas então, como eu disse, algumas pessoas falam, galera, que esse piglin, ele não se transforma em um zumbi piglin Se ele ficar na sombra Então vamos fazer o teste, ó Como vocês podem ver Aqui está o piglin, mas ele vai se transformar num piglin Olha lá, está tremendo Está tremendo Ele vai se transformar Ih, caraca! Ele está ficando louco, mano Ele vai virar... Olha lá, pronto Virou um zumbi, como vocês podem ver E já que algumas pessoas dizem que se ele estiver na sombra, galera, ele não se transforma em um zumbi Vamos fazer o teste Para isso, eu vou fazer, tipo, uma casinha aqui Com um teto Para poder não bater luz do sol nele e ele ficar na sombra, digamos assim, né? Então, vamos ver se vai funcionar Vamos colocar o piglin aqui Pronto, ele está na sombra, como vocês podem perceber E agora é a hora de fazer o teste Será que ele vai se transformar, galera Aqui no zumbi Ou será que não? Vamos ver Aí, meu Deus do céu Por enquanto, ele está normal ainda Está normal Ah! Viu, galera? Não adianta, mano De qualquer maneira O piglin vai se transformar no zombie piglin Aqui Quando ele vem para o mundo normal Mas eu entendo o motivo para as pessoas acharem isso, mano É porque, tipo assim O zumbi normal Ele queima na luz do dia, né? Porém, se ele estiver aqui na sombra, né? Ele não vai queimar E a mesma coisa acontece com o esqueleto Ele vai queimar aqui, ó Na luz do sol Porém, se ele estiver na sombra, galera Não acontece nada com ele Olha só Ele fica normalmente aqui sem pegar fogo Então, eu acho que é por isso Que algumas pessoas tinham essa ideia aqui no Minecraft Mas que a gente acabou de perceber Que não é bem assim, né? Todo mundo deve saber que nessa última atualização do Minecraft Galera, várias novas coisas foram adicionadas aqui no Nether, né? Então, uma coisa que muita gente costuma dizer É que esse bloco aqui chamado Crime Obsidian, né? Que é este bloquinho aqui, como vocês podem perceber As pessoas costumam dizer que isso daqui é um bloco novo no Minecraft Mas, será que isso é verdade, galera? Eeeeee, não, mano Na verdade, galera Esse bloco chamado Crime Obsidian Foi um bloco que já existiu no Minecraft Há muitos e muitos e muitos anos atrás Lá em 2011, mano Sim, como vocês podem perceber, galera Essa era a textura do bloco chamado Crime Obsidian Crime Obsidian Naquela época Porém, depois ele foi modificado E agora sim, ele foi readicionado aqui no Minecraft E a gente pode utilizar esse bloco aqui Pra poder craftar, por exemplo Aquele Respawn Anchor, né? Que é pra gente poder respawnar aqui no Nether Caso a gente morra Mas, como eu disse, galera Esse daqui não é um bloco novo Porque ele já existe no Minecraft E só os jogadores mais antigos que vão lembrar dele E aí? Você lembra do Crime Obsidian? A terceira coisa que as pessoas costumam dizer É que os Striders, galera Que são esses novos mobs aqui do Nether Eles te protegem de dano de lava Mas, será que isso é verdade? Ou é mentira? Bom, vamos fazer o teste, né? Coloquei uma cela aqui no nosso amigo Strider E aí, mano, beleza? Pronto Tô aí em cima dele Como vocês podem perceber E vamos pra lava, galera Vamos lá, olha só Bom, como vocês podem ver, galera Quando a gente tá em cima do Strider A gente não tem problema nenhum, né? Tipo assim, a gente não vai pegar fogo Não vai levar dano de lava Nem nada disso Porém, mano As pessoas dizem que quando você está com ele Você fica imune à lava E isso é mentira Porque olha só o que acontece Se acidentalmente eu passar aqui nessa lava Olha só Eu começo a pegar fogo, mano O Strider fica de boa Ele não pega fogo Mas eu sim Então tem que tomar muito cuidado, galera Porque isso é mentira, porque isso é mentira, mano Com certeza você vai levar dano da lava sim Se você estiver mesmo em cima dele E passar perto da lava Olha só Você Ah, meu Deus do céu Pega fogo, mano Com certeza Pega fogo E você vai morrer Muito provavelmente, né? Inclusive, se você quiser descer do Strider, galera Fora do chão normal Vai dar ruim Se liga Vou descer dele Eu desço e caio na lava E aí eu morri Um outro mito que as pessoas costumam dizer É que é possível ainda encontrar, galera O Pigman Aqui no Minecraft Será que isso é verdade? Não, pessoal Infelizmente os Pigmans foram removidos do Minecraft Exatamente isso Como eu mostrei aqui no começo desse vídeo, galera Agora que no Minecraft Existem esses Zombified Piglins, mano Só que tá no pisco e eu não consigo colocar Calma aí Pronto Agora sim Olha só, galera Esses daqui são os Zombified Piglins, né? E eles nada mais são do que os Piglins, né? Que são os novos mobs Que foram adicionados no Nether Eles são esses mobs aqui Só que eles ficam no formato de zumbi, galera E aí eles se transformam naqueles Zombified Piglins Então na versão 1.16 do Minecraft, galera Os nossos queridos e eternos Zombi Piglins Foram retirados do Minecraft Eles foram, na verdade, substituídos, né, mano? Eles substituíram os Piglins, galera Os Zombi Piglins Por esses Zombified Piglins aqui E aí? Qual você mais gostou, mano? Você gostava dos antigos Zombi Piglins Que sempre existiram? Ou você gostou mais desses Zombified Piglins aqui Que agora existem na nova versão do Minecraft Mas, bom, seja lá qual for a sua escolha Eu tenho certeza de uma coisa Os nossos queridos e amados velhos Zombi Piglins Que sempre ficarão em nossos corações E, pessoal, eu quero avisar vocês Aqui no meu canal Eu posto vídeo todo dia Dois vídeos por dia O primeiro sai meio-dia E o segundo sai às seis horas da tarde, beleza? Então você tem que entrar aqui no meu canal Todo dia nesses dois horários Pra você não perder nenhum vídeo, ok? E, seguinte, se você gosta desses meus vídeos De curiosidades aqui no Minecraft Deixa o seu likezão E eu te espero para o próximo vídeo Tchau! E essas foram as últimas pessoas Que se tornaram membros aqui do canal Se você também quer ser um membro É só clicar aqui embaixo No botão escrito Seja Membro E você vai ganhar automaticamente Vários benefícios exclusivos Então, clica lá Tô te esperando 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10 1, 2, 3 Lá lá lá, Kronos Playz Lá lá lá, Kronos Playz Lá 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 Kronos Playz